Começa que eu sou tetraplégica, então não vou mostrar os braços aqui, mas estou grávida de 33 semanas. Poxa, que legal. E eu tenho uma super dúvida. Eu tenho distrofia muscular, então não foi um acidente, tá? Foi uma patologia. A distrofia, ela faz os músculos ficarem um pouco fracos, né? Eu nasci, é genética, mas hoje eu tenho 40 anos e eu ainda tenho alguns movimentos. Certo. Só que o diafragma é um músculo, então a nossa maior preocupação era essa, a parte respiratória. Eu queria tentar entrar em trabalho de parto, mesmo que eu não fosse fazer cesárea, mesmo que eu não conseguisse fazer o expulsivo, mas esperar o trabalho de parto. Certo. Só que o pneumologista, o neuromuscular e até o ginecologista estão meio receosos. Será que existe uma grande preocupação mesmo? Olha, seu caso é interessantíssimo. Demais. Gostei muito de você ter aparecido aqui, mas eu queria tirar uma dúvida antes com você. A parte de musculatura lisa, né? Que é o diafragma, por exemplo, funciona normal pra você? Não tem um problema? É, a minha respiração, assim, se eu fizer um, aquele exame, esperamot... Exame, não sei, o nome. Espirometria? Isso. Ele não dá 100%. Ele tá dando 92%. Então ele não é o melhor. Tá. Eu não tenho nenhum problema respiratório, assim, eu não tenho falta de ar, eu consigo falar bem aqui, mas você já sabe que ele não é 100%. Uhum. Tá, entendi. Bom, eu vou contar pra você um caso que eu atendi uma vez e que tem questões parecidas, né? No caso, essa pessoa que eu vou te contar, ela era tetraplégica por um acidente com arma de fogo. Uma bala perdida, tá? Então, assim, são motivos diferentes, mas de qualquer forma tem uma coisa muito comum aí no que eu vou falar relacionado ao parto, tá? Bom, primeiro que a mesma coisa que eu vou falar vale ou a mesma coisa que os médicos que estão te vendo vai falar, porque não tem trabalhos científicos suficientes em milhões de mulheres tetraplégicas pra saber resultados, custo-benefício disso, daquilo. Então vai ser sempre a opinião do especialista naquilo, né? E aí você citou aí ginecologista. Ginecologista é o pior ser que tem pra opinar sobre parto. Eu normalmente falo pra falar com obstetra, porque ginecologista é um cirurgião. O ginecologista ele é uma pessoa treinada pra cirurgias e tudo mais. Ele tem várias ocupações, além de ficar 24 horas por dia esperando um parto. Então não é uma pessoa boa. Normalmente obstetra é melhor pra opinião. Mas lógico, o pneumo e o neuro, eles vão dar opiniões aí da parte deles, mas quem vai entender de parto mesmo é obstetra, tá? Não vai ser neuro, não vai ser pneumo, não vai ser ginecologista, não vai ser cardiologista, não vai ser ninguém. De parte técnica é obstetra, né? Tanto médico obstetra quanto enfermeiro obstetra. São as pessoas que mais entendem de obstetrícia de parto, né? Quem mais entende de parir são as mulheres, aí não são profissionais, né? E aí essa história que eu vou contar é uma história que eu morei em 2013 por 10 meses em São Sebastião, no litoral de São Paulo, que eu queria pegar uma praia e fiquei por lá um tempo, né? E eu dava plantão lá na maternidade de São Sebastião e aí num belo dia lá, eu dava plantão de sexta-feira, chegou uma gestante tetraplégica, essa que eu contei agora, que ela tinha tido um acidente de arma de fogo bem antes de ela engravidar, aí ela engravidou e ela chegou com uma cartinha encaminhada do posto de saúde, ela fazia pré-natal pelo SUS, né? Porque ela estava com 39 semanas para que fosse realizada uma cesárea. Aí eu fiquei tão curioso e me senti também desafiado quanto agora pela sua pergunta em relação a... Bom, calma aí, vamos ver. Quem falou que tem que ser cesárea? Vamos pensar aqui, né? Cesárea, por que precisa de uma cesárea? Ou porque o bebê não tem passagem na bacia da mãe, esse aqui é meu bebezinho que me acompanha sempre, então não tem passagem na parte óssea da bacia da mãe, ou porque a placenta não funciona bem e vai diminuindo o oxigênio durante o parto e aí tem que fazer uma cesárea. Aí a gente para e pensa, tá? Então uma mulher tetraplégica, o que ela tem dessas duas coisas? Se a placenta for boa, não vai mudar nada da parte de oxigenação, porque ela é tetraplégica, certo? Se a passagem óssea for boa, ela é boa, sempre foi boa, a genética sua, tá? Aí logicamente que pode ter questões musculares de ligamentos, que por um lado pode, acho que até facilitar, deixar mais frouxo, né? Ou por outro talvez ser mais tenso, não sei, não dá para saber, só dá para saber testando, só dá para saber entrando em trabalho de parto, né? Para isso que serve uma prova de trabalho de parto, tá? E aí então, eu examinei ela, conversei com ela, perguntei o que ela queria e ela falou a mesma coisa que você, que ela falou que ela até aceitaria uma cesárea, mas ela queria entrar em trabalho de parto, ela não queria chegar lá e marcar cesárea, ela estava com um bico desse tamanho, de ter que ir na maternidade para fazer cesárea. E aí eu falei para ela, olha, no meu ver, está tudo bem com o bebê, está tudo bem com você, sua pressão está boa, a placenta está boa, o bebê está na posição certa, não vejo problema nenhum você entrar em trabalho de parto, a não ser um problema logístico, como vai ser? Quem vai te trazer, né? Até essa cidade que eu citei que é São Sebastião, é no litoral, é uma cidade comprida no litoral, então as pessoas moram longe da maternidade, né? Como vai ser e tal? Ela falou, não, isso aí eu dou um jeito, isso aí tem quem me traga, as pessoas vão ver, se romper a bolsa vai me trazer e tal, beleza. Aí eu falei para ela, então tudo bem eu te liberar para casa? Lá é um alívio para mim, me libera. E aí eu liberei ela para casa. E eu dava plantão toda sexta-feira. Aí na outra sexta-feira ela chegou com a bolsa rota, com a bolsa rompida, com 40 semanas. E aí eu não me lembro se fui eu que examinei ou se foi a enfermeira ou outro médico do plantão, eu só me lembro que ela estava com o colo do útero pouco, pouco trabalhado. Estava lá, sei lá, um centímetro, dois centímetros, não estava na iminência do parto, né? E aí eu conversei com ela de novo, ela falou que gostaria de esperar um trabalho de parto, né? E que se estivesse tudo bem com o bebê, vamos ver o que vai acontecer, né? Aí eu fiquei triste até porque o meu plantão acabou, o plantão é de 12 horas, né? Acabou o meu plantão e ela tinha ficado lá em observação no pré-parto, né? Tem uma sequência lá de verificações de pressão, de escutar o coração do bebê e tudo mais. E aí eu fui sabendo que estava tudo bem, tudo bem, tudo bem, tá? Aí eu passei o plantão. Aí o outro médico que assumiu o plantão entendeu o caso e era um dia que estava muito cheio. Acho que lá era uma média que nascia três ou quatro por dia, naquele dia devia ter nascido sete ou oito. Então tinha muita gente nascendo, o médico que estava lá estava muito atribulado com várias coisas, né? E aí depois eu liguei que eu queria saber o que tinha acontecido, né? Falei, e aí, me conta, como é que foi? O que aconteceu, né? Ele falou, rapaz, você não vai imaginar o que aconteceu. Eu deixei ela lá no pré-parto, o pré-parto tinha quatro camas, né? O pré-parto grande até, quatro camas. Aí eu deixei, acho que era a irmã ou prima dela, alguém, não lembro quem que era, do lado dela, para ficar olhando ela ali, para se acontecesse alguma coisa. avisar. E aí ela ficou ali, esperando e tal. Só que, não sei como é no seu caso, mas no caso dela, ela não sentia nada de alguma região para baixo, né? Não sei de qual parte para baixo, que ela não sentia nada, 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 nada. Não sentia dor, não sentia calor, frio, nada. E aí, o que aconteceu foi que, de repente, vem essa mulher, que era a prima dela, a irmã dela, chamar as pessoas. Gente, 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 estão nem chorando no meio das pernas dela. Gente, a sensibilidade saiu. O que aconteceu? O corpo dela entrou em trabalho de parto, o útero entrou em trabalho de parto, ela não fez nada, ela nem sabia o que estava acontecendo, não sentiu nada, e simplesmente o útero dela empurrou o bebê dela para fora, e o bebê nasceu. Ela não precisou fazer uma força, não fez nenhuma força. Tanto que ela não conseguia fazer força, ela não tinha movimento para fazer força. E aí, chamaram, chegaram lá, o bebê tinha nascido, sozinho. Ou seja, pelo tônus do próprio bebê e pelo útero empurrando. Então, eu acho que você tem total razão, né? Eu não sei mais detalhes do seu caso, mas, pegando este tema, paraplegia, tetraplegia, total condição de esperar trabalho de parto e de ver se vai ser melhor ou normal, se não for melhor mudar para a cesárea, por outros motivos, mas não por essa questão que você tem, né? Você mora em qual cidade? Em São Paulo. Capital? É, capital. Tá. E você tem algum médico específico? Tiago, não precisa falar o nome, mas você tem uma pessoa que te acompanha? Eu estou acompanhando com obstetra de alto risco. Eu vou ganhar na Promatri e estou com eles também. Zero de tempo por enquanto. Eu tenho sensibilidade, eu tenho o calor, o frio, né? É um pouco de força. Se alguém me levantar, eu consigo ficar dois, três minutinhos de pé. Entendi, entendi. Então, a questão da posição, não sei como seria, né? Teria que ser só na posição, tipo, ginecológica. Não sei se é assim que fala, desculpa. Não, essa mulher que estava, estava na posição deitada. Deitada, simplesmente deitada, o bebê saiu no meio da perna dela, né? E se tiver alguém te acompanhando, a pessoa pode, às vezes, te ajudar em alguma outra posição, né? Então, posição, dá pra ver qual vai ser melhor, né? Mas, eu vou te falar uma coisa, Kathleen. Estou falando certo o seu nome, né? Kathleen. Ah, Kathleen, isso. Que eu falo pra muitas mulheres, tá? Se você pretende comer comida japonesa, você precisa ir num restaurante japonês. Se você for num restaurante italiano, só vai ter comida italiana. Aí, você pode refletir isso pra o que você quiser, das pessoas que estão te atendendo e do hospital que você falou que vai, tá? Porque tem várias questões, né? Eu não estou falando especificamente do hospital. Eu estou falando pra você pesquisar. Pesquisa índices de parte normal no hospital que você está escolhendo, tá? Se alguém quiser já postar pra responder pra Kathleen, porque outro dia perguntaram do mesmo hospital e já foram postando aí. Um monte de gente foi postando sobre esse hospital. Tá tão dizendo. Hã? Tá tão dizendo aqui. É. Outra coisa que eu acho importante. Você tem um obstetra e não um ginecologista, tá? E, de preferência, um obstetra que seja atualizado. Atualizado dá pra transformar a palavra em humanizado, muitas vezes, porque é a mesma coisa, tá? Um médico que não trabalha com humanização do parto é porque ele está desatualizado. Ele está seguindo um protocolo antigo ainda, que não é recomendação atual do Ministério da Saúde, da Organização Mundial da Saúde, tá? Então, eu sugeriria que você procurasse um obstetra ou uma obstetra que trabalhe realmente com parto normal, de verdade, 24 horas por dia, todo dia da semana. Não adianta ele trabalhar com parto só na terça-feira de manhã, porque vai ser cesárea nesse dia, tá? Outra coisa que eu recomendo é que você tenha uma enfermeira obstetra pra chamar de sua e uma doula pra chamar de sua, tá? Por que a doula? Porque a doula vai, no seu caso, talvez você não tenha muitas questões relacionadas à dor, por ter menos sensibilidade, mas pode ter muitas coisas aqui, às vezes, que podem te ajudar, né? Mas, assim, no mínimo, uma enfermeira obstetra eu acho que seria interessante e um médico que realmente trabalhe com parto normal. Porque, se não, imagina o seguinte, eu não sei quem é seu médico e não me fale, por favor, tá? Imagina se o seu médico é um médico que faz 95% de cesáreas. Ou seja, se ele faz isso, ele faz em gente que não precisa de jeito nenhum. Imagina num caso seu que ele nem conhece direito, não sabe como é que pode ser, entendeu? Com certeza absoluta ele fará cesárea, se ele tem uma prática alta de cesárea. Agora, se ele tem acima de 80, 90% de partos normais, é porque ele atende partos de todo tipo. Bebê em todas as posições, um bebê, dois bebês, sentado de lado, na posição que a mulher quiser, do jeito que ela quiser, com anestesia, sem anestesia. Ou seja, é uma pessoa especialista nisso. Aí é uma pessoa pra abraçar a sua causa da possibilidade de ter parto normal, que eu acho que é uma possibilidade ótima, inclusive. E aí, se precisar, sim, fazer uma cesárea no final do parto, mas jamais marcar uma cesárea. E quanto à parte respiratória, não é a minha maior preocupação, então? Se você deixar seu corpo agir sozinho, eu sempre penso assim, ó. Qualquer problema que a pessoa vai me perguntar, que a pessoa tem no corpo, não interessa onde é o problema. Se é no cérebro, se é no pulmão, se é no pé, se é onde é, tá? Eu tenho dois caminhos pra sair um bebê do corpo de uma mulher. Um caminho que é o caminho fisiológico, natural. Que eu costumo comparar com outras questões fisiológicas. Tem o número 1, que é fazer xixi. Tem o número 2, que é fazer cocô. O número 3, é fazer o parto, certo? Então, são coisas fisiológicas. O negócio funciona. Tá? Vene sai, escorrega. E do outro lado, eu tenho um caminho cirúrgico. Então, vamos pensar essa analogia agora, pra o número 2, por exemplo. Número 2, sair natural, ou cortar a barriga e tirar as fezes e costurar. Se a pessoa tiver um problema de coração, qual vai ser mais arriscado? Ela fazer o número 2, natural, ou ela cortar a barriga e tirar as fezes? Cortar, né? E aí, isso vale pra todas as outras coisas. A cesárea é sempre uma comorbidade a mais. É sempre um problema a mais. Se a pessoa tem um problema no corpo dela, a cesárea é um segundo problema. Se a pessoa tem um problema no corpo dela e tem um parto normal, ela só teve um problema, que era o que ela já tinha. Porque o parto normal não é um problema. O parto normal é a solução. É fisiológico, entendeu? Então, não tem lógica das pessoas colocarem patologias como sendo impeditivos. Então, no caso do pulmão, vamos pensar no pulmão. Pra fazer uma cesárea, tem que tomar anestesia. Pra tomar anestesia, paralisa o músculo respiratório, muitas vezes. E aí, pode ter que precisar entubar. Aí, entubar a anestesia geral. Aí, o neném pode nascer com medicação da anestesia geral. Então, qual que tem mais chance de dar um problema no pulmão? Tomar anestesia e ir pra uma cesárea, do que deixar o corpo funcionar. Então, eu não tenho a menor dúvida de responder isso pra você. Sem te conhecer, sem saber ser o caso. Porque eu tô respondendo em cima de um tema. O tema é, parto normal não agride o pulmão da pessoa. A cesárea agride. Parto normal não agride o coração da pessoa. A cesárea agride. E assim por diante. A cesárea agride os órgãos do corpo da pessoa. E o parto normal, não. Então, quem parte desse pressuposto, acaba entendendo dessa forma. Por isso que é importante ter médicos que tenham essa filosofia. Que entendam o quanto natural é melhor. E o quanto que a intervenção deve ser realizada apenas mesmo, se necessário, em último caso. Certo? Ótimo, obrigada. Agradeço muito sua explicação. Ó, fico muito feliz de você ter vindo me perguntar. No dia que eu descobri Tchau, 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 tchau.